Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a segunda parte sobre a biologia do câncer. Para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre como é que funciona esse sistema molecular do câncer, o que a gente encontra nessas células cancerígenas, a gente conseguiu entender muita parte sobre todo esse desenvolvimento celular, dessas células transformadas, isso in vitro. Então, os estudos são feitos a partir de células normais transformadas em células cancerosas pela ação de moléculas cancerígenas, de radiação ou de vírus causados em tumores. Então, eles utilizam uma célula saudável, que podem utilizar algumas moléculas já preparadas, uma cultura que esteja cancerosa, ou é utilizada nessas células saudáveis, uma radiação constante para ver como é que ela se transforma, vírus. Então, é uma pesquisa que demanda de tempo, o tempo e os fatores de influência que a gente aprendeu na aula passada como mecanismos para a gente ver essa transformação dessas células. Então, o processo em si, ele se chama exatamente de transformação. Com esses estudos, então, foi detectado o quê? Que células saudáveis, células normais, elas vão se multiplicar, fazer seu processo mitótico, em torno de 50 a 60 vezes e vão morrer. Elas desempenham a sua função, elas vão ter seu período de vida em torno de 50 a 60 multiplicações e depois elas não têm mais ação, elas morrem. Porém, foi descoberto o quê? Essas células que são transformadas, elas são imortais, então elas podem se multiplicar, se multiplicar, multiplicar e não vão ter morte, como uma célula normal teria. Então, elas vão ter aí uma sobrevivência constante. É aí que está o perigo. Se a gente tivesse aí, por exemplo, uma célula, por mais que cancerosa elas se multiplicassem até um período e depois elas morressem, a possibilidade de uma pessoa desenvolver câncer, de piorar, seria muito menor. Mas, porém, a gente tendo aí uma imortalidade dessas células cancerosas, só pioram e agravam mais ainda o caso, porque elas vão se multiplicando cada vez mais, mais, mais. E essas outras células filhas vão se multiplicando, também imortais, e assim por diante, até criar ali uma massa horrorenda, destruindo o organismo daquela pessoa, se ela não se tratar. A maioria dos tumores, eles são de tecidos epiteliais, então, pele, revestimento de órgãos. Então, 90% dos adultos com cânceres são tumores epiteliais, que vão estar revestindo o corpo, as cavidades internas. Então, está relacionado a essa quantidade de pele, justamente por ser a parte mais afetada, a parte em contato constante de outros mecanismos de influência. Por mais, ah, os órgãos internos, também, eles também estão tendo aí constante interação. No caso, estômago, interação com alimentos, inalação, às vezes, de fumaça, intestino, também, todo o sistema digestório, pode ter algumas toxinas, algumas coisas que podem estar influenciando nesse processo. E, na verdade, essa parte epitelial, ela é para proteção. Então, no caso da pele, radiação solar, ultravioleta, né? Então, a gente está suscetível, é uma parte mais suscetível aí do nosso organismo, que é justamente isso, o tecido epitelial, né? Um revestimento que dê proteção para aquele órgão, que dê proteção para nós, em todos os sentidos aí, né? Então, consequentemente, ele vai ser aí o mais afetado por essas células cancerosas. Então, tem um exemplo aqui, né? No caso, uma célula epitelial com a presença de melanina, né? Então, tem aqui uma pele escura, né? Uma pele escura, quanto mais melanina, maior a proteção. Então, aqui eu tenho os raios ultravioletas. Ultravioleta, ele vai chegar até essa pele mais escura, né? E vai ter ali o seu material genético, tá? Protegido por essas, tá vendo esses pontinhos pretos? Aqui são a melanina, tá? São os melanócitos. Então, quanto mais a gente tem essa proteção aí da melanina, protegendo o nosso material genético, menor a chance da gente ter aí os raios ultravioletas atingindo o nosso material genético e, consequentemente, aí dando, né? Gerando um câncer de pele. No caso aqui, uma pele mais clara, né? A gente já consegue ver a diferença. Tem muito menos melanócitos, né? Então, a proteção fica um pouco mais suscetível. Então, o material genético fica mais suscetível a esses raios ultravioletas. E no caso de uma pessoa sem melanina, né? Ou alguém que tem o albinismo, A gente vê ausência de melanócitos e esses raios ultravioletas vão atingir aí com facilidade esse código genético. O que dá, né? Uma chance grotesca dessa pessoa, se não se cuidar, né? De desenvolver um câncer de pele. Por isso que pessoas mais branquinhas... Então, quanto mais branquinha a pessoa for, menos melanina ela tem. Então, maior deve ser, né? Esse cuidado com a pele, a exposição a esses raios ultravioletas. Tipos de formação do tumor primário. A gente vai ter o tipo linear, tá? E a gente vai ter o tipo de forma ramificada. No linear, a gente vai ver o quê? Essa célula mãe, tá? Originando células filhas, né? E, consequentemente, bem semelhante, né? Você pode ver que a última aqui gerada, ela é bem semelhante com a primeira, tá? Então, a gente pode ver aqui no caso, né? Numa imagem real. Então, as células são bem semelhantes, tá? As células mãe são bem semelhantes. Tem algumas diferenças? Tem. Mas, né? Elas são semelhantíssimas, tá? No caso da ramificada, né? A gente vê o quê? A célula mãe originando célula filha e a célula filha originando e se ramificando e cada uma se ramificando, ramificando, ramificando e cada uma se dividindo, entende? Ela não é uma divisão linear, como a gente viu. Ela é ramificada. Então, cada uma vai se dividindo e dividindo e dividindo e, assim, uma proliferação muito grande. E o quê que a gente vê nisso? Uma diferença entre essas células, tá? Entre a célula mãe, né? Até a célula, vamos dizer, a última célula formada, a gente vê uma diferença muito, muito, muito grande. Então, aqui pra gente ver uma imagem real, né? A gente vê essas células todas diferentes, né? Cada uma é de um jeito, né? Então, é bem diversificado. Então, quando esses genes, tá? Essenciais são afetados por essas mutações espontâneas. E isso pode ser tanto de um fator recebido geneticamente, né? Vindo aí dos meus pais ou induzido por algum fator ambiental, né? De hábitos pessoais. Esse, tá? Esse crescimento desse número de células tumorais, a formação do tumor primário, vão ser, né? Capazes de causar o câncer. Então, aqui a imagem, né? De anos após essas atividades, né? Desse crescimento de células tumorais se acumulando, acumulando, formando uma massa. Ou seja, não teve um tratamento. Então, elas foram se ramificando, se dividindo, 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 né? No caso aqui, a gente tem um tumor axilar, tá? Que a gente consegue ver essa massa bem visível. E aqui, um tumor de mama, né? Alastrado aí por toda a mama, né? Então, infelizmente aí, né? São situações em que esse nível, né? Chegou aí ao extremo. Então, anos sem a pessoa. E tratar, às vezes, né? No caso aqui do axilar, né? Às vezes, da mama é um pouco mais difícil. A mulher não se toca, não percebe. Não faz o autoexame. No caso do axilar, você fala, ah, mas poxa, não percebeu um tamanho desse debaixo do braço, né? Às vezes, vai crescendo de pouquinho, aos pouquinhos, aos pouquinhos. A pessoa, ah, é alguma coisa. Ah, não é nada. Isso aí não é nada. E não vai ver, né? E depois que tá nessa situação, que vai decidir correr atrás aí de um médico, às vezes já é tarde demais. Então, quais são as diferenças entre uma célula normal e uma célula neoplásica? Então, as células neoplásicas, elas vão ter simultaneamente seis fenótipos. E isso, tá? Dizia-se numa pesquisa lá em 2000, que dizia-se que eram esses seis fenótipos. E não é que está errado, né? Eu já vou mostrar pra vocês que foi descoberto que existem um pouco mais, né, além desses seis, tá? Então, foi descoberto o quê? Elas são autossuficientes em sinais proliferativos. Então, elas independem de fatores pra que tenham o seu crescimento. insensibilidade aos sinais antiproliferativos. Insensíveis aos inibidores de crescimento. Então, o que isso significa? Quando o nosso organismo manda esses inibidores pra que pare esse crescimento, né, desse local errado. Então, o nosso organismo detectou que tá tendo um crescimento errado de um tecido, que não deveria estar tendo um crescimento, manda esses inibidores. Só que essas células neoplásicas, elas são resistentes a isso. Então, elas não morrem. São resistentes a essa evasão da apoptose. Então, elas não conseguem, né, ser destruídas, tá, por essa apoptose. Tem potencial replicativo ilimitado, ou seja, imortalidade. Ela pode se replicar quantas vezes ela quiser e ela não vai morrer. Angiogênese sustentada e invasão, né, do tecido aí, do tecido. E também realiza metástase. Então, foi, né, revisada essa situação, né, do que que essa célula neoplásica, né, é capaz. E foi descoberto, então, né, essas áreas aqui pra gente, né, entender. Ela tem vascularização ou angiogênese, ou seja, ela tem aqueles, os próprios vasos, né, pra se autossustentar. A gente sabe que essas células, né, transformadas, elas precisam de muito mais nutrientes do que uma célula normal. Então, a gente vai ver aí todo o nosso metabolismo sofrendo com isso. instabilidade genômica e mutação, resistência celular à morte, desregulação celular do metabolismo, né, que eu falei, todo o nosso metabolismo é alterado, sinalização proliferativa sustentada, evitando supressores de crescimento, então ela é resistente, né, a qualquer tipo de coisa que tente a destruir, evasão imunológica, imortalização celular e promoção da inflamação. Nessa caso da inflamação, quando a gente vê esse processo inflamatório acontecendo, a gente vê, né, em alguns casos de câncer, né, não são todos, mas a gente vê uma resposta do sistema imunológico, né, e isso é um sinal muito bom, porque o sistema imunológico está tentando combater aquela situação, mas a gente sabe, né, que o sistema imunológico não vai ser capaz de conseguir, né, restabelecer uma célula cancerosa, né. E invasão e metástase, né, ela invade o tecido e pode sair, né, chegando a outros locais através do sistema linfático e a corrente sanguínea. Então, esses são todos os, né, os fatores que diferenciam essas células neoplásicas das células normais, né, no nosso organismo. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar aqui para esclarecer para vocês. Até breve!